Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ait e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E olha só galera, estamos aqui na Itália, em Rialto, isso não é uma piada, o nome do mapa é Rialto mesmo. Vai ser um mapa de escolta, ele chegou no PTR agora junto com algumas outras modificações. Lembrando que a gente fez um vídeo, eu já postei um vídeo aqui um tempinho atrás, mostrando pra vocês as novas habilidades do Ranzo, ele tem duas novas habilidades, tá? Então até nem vou pegar ele aqui pra você entrar no card aqui em cima e assistir o vídeo do Ranzo pra você ver as novidades, ok? Bom, estamos aqui no mapa, esse mapa que vocês já conhecem, é o mapa da nova contenda da retaliação. Porém, o Jeff Kaplan disse que esse novo mapa, né, seria colocado no Overwatch pra ser jogado normalmente, né, nos modos de jogos do Competitive e também do Casual. Você pode ver aqui, a gente tá naquela parte do museu, né, se eu não me engano, aqui é dentro do museu, que é a parte onde o time atacante vai começar saindo. Bom, aqui a gente sai, né, pra primeira parte. Ah, e aqui temos a carga. Então, beleza, aqui o time atacante vai acabar saindo, né, aqui é a saída. E você já consegue pegar a carga aqui. Interessante, olha só a carga, galera. Carga tem aqui um frágil, deve ser alguma coisa do museu, né, a gente deve levar alguma coisa do museu pra algum local. Bom, então vamos continuar aqui pra saber o caminho da carga. Então vamos seguir a estrada. A gente vem pra cá, aí acaba chegando na parte aqui da praça, né, parece uma praça, onde a gente encontra aqui a assassina. E continuando aqui, continuando aqui, aqui chegamos acho que no primeiro ponto de controle. Deixa eu ver se tem mais algum ponto que eu não acabei vendo. Não, aqui é o primeiro ponto de controle. É bem aqui nesse choke. É bem interessante isso aqui, dá pra defender muito bem com alguns heróis. Dá pra defender muito bem com o Junk, com o Symmetra. Tomando cuidado, claro, com a parte superior do mapa, né, pode ter alguém ali por cima. Dá pra pegar também pela lateral aqui, ó, galera. Dá pra vir pela lateral pra poder pegar a galera nas costas. Uma Tracer consegue passar pra cá direto, atravessando a ponte, por exemplo. Você pode ter algum tipo de estratégia nesta forma de jogo. Tem também a saída aqui pela direita também, assim como pela esquerda. Então, apesar de ser um choke bem apertado, né, ser uma ponte bem apertada, você consegue fazer bastante coisa aqui com o time de defesa e também com o time de ataque pra quebrar algum tipo de defesa aqui do time deles. Bom, vamos continuar aqui pela estrada. A gente vai virar aqui pra esquerda. E a gente vai chegar, possivelmente, no segundo ponto de controle, que eu não estou encontrando ainda. Aqui, aqui temos o segundo ponto de controle. Bem longo, hein, galera. Essa parte do meio vai ser complicada, porque o time de defesa pode defender aqui de cima, aqui de cima. O jogo, o mapa, né, cheio de high grounds. Muito interessante. Bem grande essa parte aqui da segunda etapa do mapa. Chegando aqui, então, chegamos na última parte do mapa, que vai ser entregar a carga. Então, a gente vai chegar aqui na última parte, que vai ser aquela... A primeira entrada, né, que a gente entra no modo de jogo, depois que a gente passa da primeira sala. Eu acredito que a entrega vai ser aqui dentro. Exatamente onde a gente estava na primeira parte, a gente entrega aqui, onde tem essa estátua muito louca aqui, hein. Não sei o que é isso aqui, não. Não sei de quem que é essa estátua, se alguém souber, comenta aí, pra gente saber. Bom, aqui tá o respawn do time de defesa, bem perto, hein, galera. Assim como o Horizon também, bem perto. Você já sai aqui, já tá dentro do ponto, praticamente. Interessante, a gente tem alguma passagem lateral. A gente tem essa passagem lateral, mas a gente pega só a lateral, mas não consegue pegar pelas costas, né. Pra chegar aqui em cima, somente por essas duas escadas. Essa primeira e essa segunda. A gente não tem nenhuma forma alternativa pra chegar aqui. Mas pra entrar no mapa, a gente tem três rotas, né. A do meio, a da direita e a da esquerda. Lembrando que o time também pode sair por essa rota aqui. Então o time de defesa pode vir e pegar os caras pelas costas que estão tentando levar a carga. Caso, né, tenha tempo. Interessante, galera. Eu gostei do mapa. Eu gosto bastante de mapas de escolta. Eu achei que esse mapa aqui ia ser híbrido. Ia ser, tipo, você tem que pegar o primeiro ponto pra depois carregar a carga. Mas pelo que parece, o mapa é só escolta mesmo. Bem interessante. O mapa é bonito. Lembrando, né, que já tinham confirmado que o mapa seria durante o dia. Isso é um grande detalhe. Você pode ver que tá tudo claro. O da contenda aí é a noite, né. E eu preferi durante o dia. Assim como o mapa de King's Row, quando chegou o evento, veio durante o dia. Achei bem mais bonito, bem mais interessante. Olha ali o robozinho, velho. Vamos tentar aí em cima? Ó, dá pra ficar em cima do barco, cara. Deixa eu tentar aí no outro. Galera, a gente... Meu Deus. A gente pode passear pelo mapa de barco. A gente pode passar... Olha que irado. Caramba, que descoberta irada, galera. Olha só. A gente consegue andar pelo meio de Veneza de barco. E isso pode render algum tipo de estratégia na partida, cara. Ó, vamos sentar aqui. Deixa eu ver se eu tenho o emote de sentar. Acho que eu não tenho. Deixa eu ver se eu tenho. Acho que eu não tenho aqui no PTR, galera. Infelizmente, eu não tenho o emote de sentar. Mas dá pra dar uma brincada aqui, bem interessante. Achei bem bonito mesmo. Olha só o barco andando sozinho aqui. Vamos pular pro outro. Ó, agora andando de lancha aqui. Bem interessante. Galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Esse que é o novo mapa. A gente vai fazer gameplays testando ele, tá? Então, fiquem ligados na central. Em breve a gente entra em live. Pelas 10 da noite, 11 da noite a gente já tá em live. Vai fazer vários testes com o Hanzo e também com o novo mapa, beleza? Então, tô indo nessa. Valeu. Se for novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever. Deixar o seu like também. Compartilhar o vídeo. E até mais. Fui!